E atenção agora os consumidores que têm interesse em negociar as dívidas de energia elétrica. Essa semana, a concessionária lançou uma possibilidade de negociação de dívidas online. Vamos acompanhar a reportagem. Por causa da pandemia do coronavírus, Hanson, que atua na área de TI, hoje trabalha em casa. A medida afetou também no salário, que sofreu redução. Com um orçamento familiar mais enxuto, fica difícil manter as contas em dia. Tem cinco pessoas morando com a gente, sendo que duas trabalham e as três não trabalham. E é uma complexidade. Vamos reduzindo os gastos, estamos tentando reduzir várias coisas. Recentemente, uma pesquisa de monitoramento do mercado revelou que 59,9% dos brasileiros adotaram o home office. Estar em casa não significa ter menos trabalho, mas pode sim representar menos dinheiro no fim do mês. Por isso, nesse momento, muitas empresas têm se preocupado em melhorar as condições de negociações, principalmente daquelas dívidas mais altas, como as contas de água e luz. A concessionária de energia elétrica, por exemplo, lançou no próprio site uma aba para esse tipo de negociação, que também pode ser feita via aplicativo. A expectativa é de reduzir em 50% as inadimplências. A nossa meta, na verdade, é trazer, primeiramente, os clientes para o ambiente digital. E meta de ontem para outros, sem a gente divulgar, fazer a campanha de divulgação, nós já temos clientes, mais de 30 clientes, em menos de 24 horas, já acessaram o site e já fizeram pagamentos. Pelo menos 50% dos nossos clientes conseguem fazer esse serviço, já é bom para a empresa, é bom para a população. Assim, os consumidores podem quitar suas dívidas à vista, no boleto, ou realizar o parcelamento em até seis vezes. Vale lembrar que, durante o período da pandemia, o serviço não pode ser cortado. O cliente tem a possibilidade de fazer simulação que caiba nas condições de ele pagar, entendeu? São dois serviços, né, se você separar. Um é o pagamento da fatura, ok, já está lá disponível, clica, paga a fatura. E o outro serviço, que antes era só a simulação, agora é a efetivação. Ele simula, vê quanto é o débito dele e escolhe lá a melhor opção de ele negociar, limitado a seis parcelas inicialmente. Por enquanto, o Handson só negociou a dívida da água. A conta de energia está atrasada há três meses. Confiante, acredita em um cenário econômico mais otimista para o segundo semestre. No caso, sem dívidas. Eu, assim, estou otimista, mas, pela realidade, está aqui no nosso estado, na nossa cidade, está devagar. Assim, a gente vai voltar ao normal. Vai demorar um pouco. É uma ferramenta importante que chega tarde para a população. Não necessário uma pandemia para essa empresa de oferecer essa facilidade. Caso contrário, as pessoas sempre tiveram que enfrentar filas e filas muito grandes. Pagamento, forma de pagamento muito restrita. E é uma empresa implacável. Experimenta atrasar um pouquinho para tu ver se eles não mandam o teu nome diretamente para os órgãos, tanto de cadastro de dívidas, como também para os próprios cartórios. Essa empresa não alivia, não, viu? Mas, nesse momento, eles não podem suspender o fornecimento de energia elétrica, nem o de água. Estamos falando de energia, eles não podem cortar a tua luz, mesmo que esteja com contas atrasadas se acumulando durante esse período, viu? Para você ficar informado em relação a isso. Se aparecer alguém lá, algum gaiato querendo interromper a tua energia, por mais atrasado que esteja, você não pode permitir, viu?